Item 12, processos 48.500, 53.00, 2012, dígito 12 e 27.101, 463.1989, dígito 40. Recurso administrativo interposto pela Bom Retiro Energia Limitada em face do despacho 3.080 de 2012, que aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Taquari, apresentados pelas Energias Complementares do Brasil, Geração de Energia Elétrica SA, e do despacho nº 3.200 de 2012, que efetivou como ativo o registro para a elaboração do projeto básico da usina hidrelétrica Cruzeiro do Sul, localizada no município de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, ambos emitidos pela SGH e outorga do aproveitamento do hidrelétrico Bom Retiro, localizado no Rio Taquari, e na Foz do Rio Jacuí, a Bom Retiro Energia Limitada. Diretor relator, doutor Antreteptoni, informo que há pedido de sustentação. Bom, senhores diretores, essa é uma história que se inicia em 1989, conforme se deprende ali do número do processo. Então, peço a licença dos senhores, e é uma história com muitos detalhes. Então, o voto está um pouco longo para a gente não perder a sensibilidade aqui com os fatos. Bom, mediante a carta sem número, de 21 de setembro de 1988, direcionada ao primeiro distrito do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DENAI Rio Grande do Sul, do Ministério de Minas e Energia, a Moinho Estrela Limitada, solicitou prioridade para desenvolver os estudos de viabilidade para implantar a usina de Bom Retiro, na barragem e eclusa de Bom Retiro do Sul, situada no Rio Taquari, estado do Rio Grande do Sul. A portaria do DENAI, de número 29, de 15 de março de 1991, autorizou a Moinho Estrela, por um ano, a estudar e elaborar o projeto básico relativo a esse aproveitamento hidrelétrico com potência estimada em 23,5 MW. De fevereiro de 1992 até janeiro de 1998, esse ínterim, a Moinho Estrela promoveu diversas interações com os órgãos públicos afetos à matéria. Dessas tratativas, resultaram sucessivas prorrogações de prazo para a apresentação do estudo de projeto básico, que culminaram com a revisão dos estudos de viabilidade técnico e econômico da usina para potência de 30 MW, conforme chancela da Eletrobras, por meio de carta de número 11.249, de 30, de dezembro de 1997. Em 2 de dezembro de 1998, a Moinho Estrela requereu à ANEL autorização para implantar o projeto no regime de produção independente de energia. Em 7 de dezembro de 1998, a ANEL, então, editou o regulamento das PCHs de empreendimentos até 30, que recebeu o número de resolução 395. Essa resolução estabeleceu os procedimentos gerais para registrar e aprovar o estudo de viabilidade do projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como autorizar a exploração das centrais hidrelétricas até 30 MW. Em 17 de dezembro de 1998, então, a Moinho Estrela deu seguimento ao processo de autorização, agora sobre a EDI da 395. Veja, antes não tinha resolução, agora passa, então, a avaliar a 395-98, encaminhando o projeto básico da pequena central hidrelétrica, PCH Bom Retiro, com potência de 30 MB. E pelo ofício 49, de 4 de fevereiro de 1999, a antiga SGH informou a Moinho Estrela que o projeto básico fora registrado, então, como ativo. Aí, entre abril de 1999 até agosto de 2001, o processo de outorga pleteado pela Moinho Estrela acabou se confrontando com questões de natureza legal acerca da necessidade ou não de licitação para uso das estruturas existentes da barragem eclusa da Bom Retiro do Sul. E nesse interregno, a antiga SGH anuiu, por meio do ofício 482, de 18 de outubro de 2000, a alteração da titularidade do projeto básico da Moinho Estrela para Bom Retiro Energia Limitada, a Bom Retiro Energia, que segue esse nome, então, até os dias atuais. E para dirimir, então, o posicionamento conflitante entre o órgão jurídico da ANEL e o Ministério dos Transportes, o parecer da AGU nº 4, 2001, da Advocacia Geral da União, publicado no Diário Oficial em 9 de abril de 2002, concluiu pela impossibilidade de se autorizar o potencial hidrelétrico no local da barragem eclusa da Bom Retiro do Sul, sem que houvesse licitação para conceder o uso para geração de energia elétrica. Isso aqui, trazendo para os dias atuais, a gente viveu esse mesmo dilema com as barragens do DENOX, que queriam ser motorizadas, a Petrobras fez um projeto que acabou não sendo aceito porque deveria haver a licitação. Então, o DENOX fez a licitação e, nesse último leilão que o governo federal realizou e a ANEL implementou, essas barragens, então, já tiveram alguns players vencedores para motorizar essas barragens. Então, vamos seguir aqui a nossa questão. Então, diante dessa manifestação da AGU, que era preciso ter a licitação. Assim, a Bom Retiro Energia ajuizou, então, uma ação na vara federal de Lajeado, no Rio Grande do Sul, contra a União e contra a ANEL, visando obter autorização para explorar o potencial hidrelétrico do local da barragem reclusa de Bom Retiro do Sul, sem exigência de abertura de processo licitatório. E, em 25 de agosto de 2008, no processo citado, foi publicado pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, o despacho 3129, o qual efetivou como ativo o registro para realizar os estudos de inventário hidrelétrico do texto do Rio Taquari, entre a Eclusa de Bom Retiro até a Foz do Rio Jacuí, localizado no Rio Grande do Sul, solicitado pela J. Maluceli Energia. Embora a decisão do juízo de primeiro grau tenha sido favorável à ANEL, em 14 de outubro de 2008, a sentença foi reformada, em segunda instância, por entender o Tribunal Federal da Quarta Região, que seria dispensada a licitação, em razão do art. 26 da Lei nº 9.427, que prevê que o empreendimento fosse autorizado. Assim, em 22 de dezembro de 2008, a ANEL publicou a Resolução Normativa 343, que estabelece os procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção, aprovação de projeto básico e autorização, relativos ao aproveitamento potencial hidráulico de potência superior a 1 ou a 1, igual ou inferior a 30. Veja que o caso é longo no tempo, ele começa com o ofício lá de 88, que não tinha regra, aí depois veio a 395, em 98, e agora já em 2008, vem a nova resolução a 343, que já vai colocando condições ao agente que vai público e vai analisar o projeto. Então, pelo despacho 2682, de 2009, no processo citado, a SintasGH efetivou como ativo o Registro para a Empresa Energia Complementar do Brasil, a EBC, realizar o estudo de inventário do Rio Taquari, e esse estudo teve o aceite conferido pelo despacho 3858, de 2010. Em 13 de janeiro de 2010, a Vara Federal e Juizado Especial Federal Criminal Adjunto de Lajados pediu o mandato de intimação, tendo como destinatária a ANEL, determinando que se providenciasse o fornecimento de autorização em favor da autora, independente de processo licitatório para provar o potencial hidráulico do curso do Rio Taquari, a barragem de cruz a bom retiro, e a adoção das medidas administrativas necessárias, a fim de cancelar qualquer restrição ao direito da autora de receber a autorização indicada. Pelo ofício, então, em 61 de 3 de fevereiro de 2010, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração solicitou a bom retiro enviar os documentos exigidos pela resolução normativa 343, então, para que se fosse conferida a outorga. Em 23 de fevereiro de 2010, o TRF da 4ª Região deferiu medida cautelar a pedido da ANEL para suspender a execução provisória da sentença de 2010, impedindo, portanto, a outorga de autorização da PCH a bom retiro. Observem, seus diretores, que agora a matéria está fluindo em duas instâncias. Está no âmbito judicial, onde entra uma discussão se outorga ou não outorga a bom retiro. Então, teve uma decisão de 2010 que define que outorga, depois essa decisão foi suspensa, e do ponto de vista administrativo, segue aqui sendo feito o estudo de inventário do Rio. Então, em 10 de maio de 2010, em resposta ao FIS 61, a bom retiro manifestou o entendimento de que a resolução 343, de 2008, não se aplicava ao caso, por essa razão, não apresentara documentos para a outorga. Propôs que a ANEL desistisse da medida cautelar que suspendia a outorga de autorização para a PCH a bom retiro, em troca da formalização pela interessada de termo de compromisso, em que manifestaria concordância com a eventual implementação do processo legislatório, em caso de reforma da decisão do TRT do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo STJ ou pelo STF. Instado, então, a se manifestar pela Procuradoria Federal junto à ANEL, A SGH, no memorando 570, de 20 de junho de 2010, informou o andamento do processo administrativo nos seguintes termos. O projeto básico da PCH a bom retiro não fora formalmente aprovado pela ANEL, constando apenas o parecer número 44, afirmando que este apresentava condições de aprovação. Isso era uma postura de conduzir os processos naquela época. Ele certamente não deve ter sido aprovado porque não tinha licença ambiental. Então, era feita a análise. Quando não tinha licença ambiental, a área técnica soltava o parecer, em que o projeto estava em condições de ser aprovado. Quando dava a presença da licença ambiental, o projeto era aprovado. Informou a área que o interessado possuía apenas o registro ativo concedido pelo ofício 49 da SPH. De novo, em 99, o registro dos empreendimentos não era conferido por despacho. Isso foi uma evolução na nossa forma de atuar. Mas, naquela época, quando o ANEL estava começando, ali em 98, a gente fazia o registro por ofício. Mas, depois, depurou-se que a melhor técnica regulatória e jurídica era o despacho, porque era um direito do agente. Então, que o projeto previa a captação de água do reservatório formado pela barragem, de propriedade do estado do Rio Grande do Sul, que o projeto básico não possuía concorrente para a elaboração, que a elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico Rio Taquari, no trecho em questão, possuía dois interessados, um com aceite e outro com registro. E aqui a diferença é que um manifestou a intenção de estudar o registro. O aceite é que o outro grupo não só estudou, como entregou o resultado do estudo. Então, recebeu o aceite e estava em análise esse estudo. E o aproveitamento ótimo definido para esse trecho do Rio Taquari, elemento indispensável à luz do ornamento jurídico, não foi constatado, porque lá em 98 não tinha a resolução da ANEL que exigiu o inventário, que isso foi acontecer só lá na frente. Então, pelo parecer 954 de 2010, a Procuradoria da ANEL concluiu que, no caso da PCH Bom Retiro, se mostrava necessária apenas a anuência ao uso da barragem emitida pelo estado do Rio Grande do Sul, dispensando-se, portanto, a prévia realização de procedimento licitatório, assim como a decisão judicial, retificando o entendimento exarado pelo parecer de 2001, e assinalou ainda que qualquer exigência realizada a mais pela ANEL no procedimento autorizativo seria ilegal e legítimo, haja vista a ausência de competência para tal. A SGH publicou, em 16 de dezembro de 2010, no processo em tela, o despacho 3.858, o qual aceitou o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Taquari, apresentado pela SC Brasil em 8 de dezembro de 2011, no processo citado, e o despacho 4.742, o qual transferiu para a condição de inativo registro para realizar o estudo de inventário desse rio conferido a J. Malucelli, e revogou o despacho 3.129 e 1.377. Assim, em 5 de outubro de 2012, o processo em tela, a SGH emitiu o despacho 3 de número 3.080, que aprovou o estudo de inventário, então, apresentado pela SC Brasil, no qual foi identificada a UHE Cruzeiro do Sul, com potência de 43 MB, localizada nas mesmas coordenadas geográficas da localização da PCH Bom Retiro. Em 13 de setembro de 2012, após a interposição pela ANEL e pela União de Recursos Extraordinários, com o segmento negado, e de recursos especiais com o provimento também negado pelo STJ, transitou em julgado a decisão relativa à desnecessidade de licitação para uso das estruturas da barragem, tendo os autos retomado, a vara de origem, para executar a sentença. Então, em 2002, alcançou-se o transitado em julgado, não tem mais discussão se tem que licitar ou não, não precisa licitar. Pelo despacho 3.200, de 2012, da ANEL, no âmbito do processo citado, a SGH efetivou como ativo o registro para que a EBC Brasil elaborasse o projeto básico da Usina Cruzeiro do Sul. Aí, observe que nós temos um projeto básico aqui, tramitando desde 1988. Aí, em 2012, entra um novo ato, então, valida um novo projeto básico. Agora, então, tem duas empresas aqui com o projeto básico. Em 19 de outubro de 2012, o parecer de fosse executar, executório, elaborado pelo Escritório de Representação de Lagiado da Procuradoria Federal, da Procuradoria Geral Federal da Quarta Região, que trata da interpretação da decisão expedida pela vara federal e do Juizado Especial Federal Criminal de Lagiado, consignou que a ANEL deveria prosseguir o processo de outorga solicitado pela Bom Retiro Energia, sem a exigência de processo licitatório. Então, mediante o ofício 1037, de 2012, a SCG informou a Bom Retiro Energia que fora dado prosseguimento às atividades visando a emissão de outorga de autorização para a PCH Bom Retiro, e solicitou posicionamento sobre a atualização do projeto básico, bem como o encaminhamento das informações requeridas pela Resolução Normativa 395, e, nesse caso, a licença ambiental e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica atualizadas para dar segmento à outorga. Então, por meio de correspondência de 7 de janeiro de 2013, a Bom Retiro Energia interpôs recursos administrativos em face do Espaço 3080 e o 3200, que, respectivamente, aprovou o estudo de inventário do Rio Taquari e concedeu registros para realizar estudos de projetos da UHE Cruzeiro do Sul à EBC Brasil. Alegando que o aproveitamento da UHE Cruzeiro do Sul era o mesmo da PCH Bom Retiro, que os estudos de inventário do Rio Taquari aprovados pelo Espaço 3080 indicavam o eixo de barragem localizado exatamente na mesma coordenada geográfica da PCH Bom Retiro, que os despachos recorridos contrariavam a determinação judicial oriunda da ação declaratória que moveu contra a União e a ANEL para reconhecer suposto direito de exploração do aproveitamento hidráulico do Rio Taquari, situado na barragem reclusa de Bom Retiro, e que a decisão judicial proveniente dessa ação lhe concedeu o direito de obter autorização para explorar o aproveitamento hidráulico, motivo pelo qual não poderia a ANEL ter aprovado um outro estúdio de inventário e concedido registro a um outro empreendedor, no caso a EBC Brasil, para realizar o projeto da usina de Cruzeiro do Sul. E na sessão de sorteio público ordinário nº 5, 2013, que foi realizado em 4 de fevereiro, o processo foi distribuído a essa relatoria para análise da outorga da PCH Central Hidroeléctrica de Bom Retiro, localizado no Rio Taquari. Já sobre a minha relatoria, então, pelo Memorando nº 417, de 24 de abril de 2013, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, solicitou à SCG e à SGH informações para subsidiar a manifestação da ANEL no processo judicial e solicitou também os seguintes documentos. E aqui a gente lista a documentação pedida pela Procuradoria. E por meio do Memorando nº 617, a SCG informou o quê? Aí atualizou a Procuradoria sobre o andamento aqui do processo. Então, mediante o ofício nº 970, a SGH, em 26 de abril de 2013, a SGH informou a SC Brasil e solicitou manifestação desta em atenção aos princípios do contraditório da UPA Defesa acerca do recurso administrativo interposto pela Bom Retiro, contra a decisão do despacho 3080 e 3200, ambos de 2012. E a SC Brasil manifestou-se sobre o recurso administrativo por meio de correspondência. E na sessão de sorteio público ordinário de 24, nº 24, que foi realizado em 17 de julho de 2013, foi distribuído, então, por conexão ao processo da Retiro Baixo, a essa relatoria, também, esse recurso. Pela nota técnica nº 381, de 2013, de 6 de novembro, a SCG examinou a matéria e recomendou à diretoria indeferir a solicitação da Bom Retiro e Energia para emitir o toque de autorização para implantar a usina de Bom Retiro, anular o aceite do projeto básico apresentado pela Bom Retiro e Energia manifestado por meio do ofício LAD 99, bem como o parecer técnico 44, que concluiu pelas condições de aprovação do projeto básico da PCH Bom Retiro, após o contraditório e a ampla defesa do interessado, e determinar que a SGH desse prosseguimento ao processo 48500-5300, o qual efetivou como ativo o registro da ESC Brasil, que elaborou o projeto básico da Usina Cruzeiro do Sul. Por intermédio do ofício 187 e 188, ambos de 21 de novembro de 2013, a SGE facultou a SC Brasil e a Bom Retiro apresentar a manifestação acerca da nota técnica 381 da SCG, nota técnica de 2013. E pela carta 288, a SC Brasil, em resposta ao ofício da SGE de 21 de novembro, apresentou manifestação acerca da nota técnica da SCG e as contrarrazões ao recurso administrativo, e requereu a extinção do processo da concorrente e o indeferimento do pedido de outorga de autorização da Usina de Bom Retiro, e a continuidade regular da transmitação do seu processo com a emissão do aceite-tec da SGH e do projeto básico da Cruzeiro do Sul. Já a Bom Retiro Energia apresentou manifestação sobre a nota técnica 381, em 1º de abril de 2014, e complementou juntando réplica que formalizou a ação declaratória em tramitação perante a Justiça Federal do Lagiado. Então vocês viram que o assunto já era complexo, tramitava na via judicial e aqui na via interna, e ganhou contornos complicadores administrativos, quando um novo player também entra no processo. E agora os dois começam a competir no âmbito administrativo. A Procuradoria Federal junto ao ANEL, no parecer 86 de março de 2014, opinou pelo não conhecimento do recurso administrativo, em razão de sua interpretividade, porém recomendou ao ANEL oportunizar a Bom Retiro Energia a reapresentação do projeto básico, com base nos parâmetros aprovados no despacho 3080. Ou seja, em síntese, o que a Procuradoria colocou para Bom Retiro Energia apresentar o projeto básico, mas não qualquer projeto básico, aqueles que obedecessem à sinalização do potencial ótimo. E por intermédio de carta, de 8 de abril de 2014, a C-Brasil manifestou-se acerca do parecer da Procuradoria, solicitando ao ANEL reconhecer e declarar insubsistente o registro ativo do projeto básico da Bom Retiro, concedido a Bom Retiro Energia, e exigiu que o processo também da Bom Retiro, em deferir o pedido de outorga de autorização. Instado a se manifestar, a Procuradoria Federal, por meio do parecer 190, de 12 de maio de 2014, concluiu que a diretoria da ANEL não poderia acatar o pedido de invalidação do registro do projeto básico da empresa Bom Retiro Energia, formulado pela EBC em sua manifestação. E por intermédio de carta, de 6 de outubro de 2014, a E-C-B manifestou-se acerca do parecer 190, afirmando que a Bom Retiro Energia não observara o artigo 24 da resolução 395 de 1998, pois não havia readequado o seu projeto básico, motivo suficiente para que a ANEL inativasse, então, o seu registro. E que o parecer fora contraditório, ao ter sugerido a concessão de novo prazo para Bom Retiro, readequar o seu projeto básico, considerando-se todo o ocorrido ao longo da instrução processual e a manifestação protocolada. Em 7 de outubro de 2015, então, a Bom Retiro Energia apresentou à Advocacia Geral da União proposta de acordo para finalizar o processo judicial, o qual foi encaminhado para a SCG opinar por meio do Memorando 1667 da Procuradoria Federal da ANEL de novembro de 2015. Então, já chegamos aqui no final do ano passado. A Bom Retiro Energia, pela carta de 21 de janeiro de 2016, encaminhou à ANEL, então, a licença ambiental prévia emitida pelo órgão ambiental do Rio Grande do Sul, a FEPAM, em 23 de dezembro de 2005 e a reserva de disponibilidade hídrica emitida pela SEMA, Rio Grande do Sul, em 27 de agosto de 2015, referentes à PCH Bom Retiro. E também encaminhou minuto de acordo extrajudicial citando reunião realizada em 7 de outubro de 2015 na sede da Advocacia Geral da União, ocasião em que se chegou ao consenso de se buscar um acordo extrajudicial que viabilizasse a emissão da autorização para exploração da PCH Bom Retiro pela Bom Retiro Energia, cuja minuta foi encaminhada à Procuradoria da ANEL. E a SCB Brasil, pela carta de 22 de fevereiro de 2016, manifestou o seguinte entendimento de que a emissão da licença prévia para a usina hidrelétrica de Bom Retiro pela FEPAM ocorreu sem que se tenham sido atendidos os preceitos legais que condicionaram o deferimento da viabilidade ambiental do empreendimento e fora dos preceitos estabelecidos e necessários previstos na outorga de autorização para a implantação e exploração da PCH Bom Retiro expedido pela ANEL. Assim, a SCG novamente está a se manifestar pelo memorando número 50, de 25 de fevereiro deste ano, posicionou-se no sentido de que eventual acordo extrajudicial a ser firmado entre a ANEL e a empresa deveria contemplar as condições dispostas na resolução, aqui já temos o lápis temporal, o novo ato, a 673 de 2015, ou seja, aquela que define o potencial ótimo. O empreendimento não pode ser implantado a qualquer condição, ele pode ser implantado desde que observe o potencial ótimo. Também em 25 de fevereiro de 2016, a Bom Retiro Energia, por meio de carta, encaminhou a SCG a nota técnica, estudos energéticos para definição do aproveito ótimo da PCH Bom Retiro, contemplando o estudo hidrológico detalhado e série de vazões atualizadas até julho de 2015, conforme a anexo 3, e nesse estudo a conclusão é que efetivamente a potência ideal para o referido aproveitamento hidrelétrico é 30 MB. Então, no memorando 69, de 11 de março de 2016, a SCG informou que a empresa ABC Brasil apresentara a manifestação questionando a informação de que a decisão constante do processo que tramita no Rio Grande do Sul, que finaliza o litígio entre as duas empresas, e diante da manifestação, a SCG considerou não ser apropriada a celebração de acordo até que houvesse pronunciamento da ANEL. E na carta de 21 de março de 2016, a SCB Brasil requereu não se avança na eventual iniciativa de realização de acordo entre a ANEL e a Bom Retiro de Energia, sob pena de violação aos direitos da SCB Brasil, que em 2009, em absoluta observância da legislação e regulação vigente, evida esforços, tempo e recurso com vistas à obtenção de outorga destinada à exploração ótima do aproveitamento hidrelétrico em questão. Em 15 de abril de 2016, a Bom Retiro de Energia, por meio de carta, encaminhou à ANEL documentação relacionada pela SCG no memorando 50, afirmando ter atendido as condições definidas na resolução 673 para obter autorização da PCH Bom Retiro. A Procuradoria Federal da ANEL, no parecer 269, de 25 de maio, opinou sobre o aspecto jurídico formal pela possibilidade de se firmar acordo por fim à demanda judicial decorrente da execução de sentença, desde que sejam demonstrados vantajosidades e ausência de prejuízos ao interesse público. A SCB Brasil, mediante a carta de 27 de maio, agora é 16, encaminhou à ANEL, então, o relatório Rio Taquari, avaliação do nível ótimo de motorização, produzido pela RECOL Engenharia e consultoria, e conclui que a potência lá do inventário é 43 megawatts. A Bom Retiro de Energia, por sua vez, por intermédio da carta de 2 de junho de 2016, encaminhou ao ANEL o relatório técnico no qual são contestadas as alegações e conclusões formuladas pela SCB Brasil, e ratificando o relatório que apresentou aqui, que conclui que a potência é de 30 megas. Então, aqui agora a gente já tem uma outra discussão, um grupo entende que é 30 megas, o outro entende que é 43 megas. A SCB Brasil, mediante a carta de 5 de julho de 2016, manifestou-se a respeito do parecer 269 da Procuradoria, requerendo rejeição da proposta de acordo formulada pela Bom Retiro, bem como reitera o pedido de análise e aprovação de seu projeto. E em 30 de agosto de 2016, teve um fato novo. A terceira turma do Tribunal Federal da 4ª Região decidiu no processo judicial sobre o embargo de declaração dos seguintes termos. Que reconhece a omissão do julgado anterior por decisão do STJ, que há necessidade de integração do julgado com a expressa apreciação de temas indicados, que conduz o enfrentamento a questões suscitadas e não apreciadas no julgamento. E aqui a gente tem o extrato da decisão judicial. E também foi decidido sobre a apelação no processo. Assim, senhores diretores, a SCG, por meio da nota técnica nº 651, de 15 de setembro de 2016, analisou, nos termos recomendados pela Procuradoria Federal, no parecer 269, o acordo proposto pela Bom Retiro, a Advocacia Geral da União, para finalizar o processo judicial, com vista-se a obter o TORGA de autorização para implantar e explorar a PCH Bom Retiro, e concluiu que não está presente a vantajosidade referente ao acordo proposto pela Bom Retiro. Tampouco é possível afastar a ausência de prejuízo ao interesse público, referente à atualização do projeto básico por ela apresentado. Esse é o relatório, só vou fazer mais um esclarecimento, parece que saiu até por uma demanda da relatoria, porque da decisão judicial depreendeu-se então que a outorga deveria ser concedida a Bom Retiro. Só que o que a NEO entende como potencial ótimo é 40 MW, e a Bom Retiro entende que é 30. Então, promoveu a reunião com a Bom Retiro e a Superintendência de Concessão de Geração, coloquei os fatos de que para ter vantajosidade para a União ou acordo, deve ser observado o potencial ótimo. O potencial ótimo hoje, formal na NEO, é 40 MW. A Bom Retiro, então, pediu um espaço para fazer um novo diálogo, onde apresentou a argumentação técnica de que o potencial ótimo é 30 MW. E a análise desse estudo, então, é o que está no parágrafo 56, é a nota técnica 651 da SCG, que após a análise dos técnicos da NEO, entende que não é 30 MW e é 40 MW. Então, é o relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação, de forma que inicio convidando o Sr. Ângelo Arruda, representante da Bom Retiro e Energia Limitada. Minha saudação inicial ao Dr. André, relator desse processo, extensiva aos demais membros dessa diretoria da ANEL. Saúdo também aos colegas advogados e demais presentes, também ao Dr. Marcelo Descalante, representante procurador federal. Vou fazer um destaque e, evidentemente, um elogio ao Dr. André pelo relatório detalhado a respeito de todo o histórico do processo, tanto administrativo quanto judicial. A manifestação da tribuna, nesse sentido, tem o propósito de destacar dois pontos, Dr. André. O primeiro é com relação a esse acordo que chegou a ser negociado entre Bom Retiro e ANEL. E o segundo ponto, a eficácia dos dois despachos cuja anulidade ou eliminação da eficácia se pretende e que vai ser objeto, certamente, da análise deste colegiado. Quanto ao primeiro ponto, a viabilidade do acordo, é preciso que se retorne alguns meses para poder entender o interesse disto, tanto da ANEL quanto da Bom Retiro. é que, na época, havia uma divergência com relação aos efeitos daquela decisão inicial, aquela primeira decisão do TRF, que depois foi confirmada, como o senhor bem destacou, pelo STJ, no sentido de que se estaria assegurando efetivamente o direito exclusivo de exploração a Bom Retiro ou se a decisão se limitava apenas a reconhecer a dispensa de licitação. Então, o propósito, diante daquela negociação para formalizar o acordo, visava neutralizar toda essa discussão judicial e, dentro desse propósito de que vários integrantes hoje dessa diretoria fizeram comentários no sentido de desburocratizar, de facilitar procedimentos, a ideia do acordo era justamente essa. Só que, se passaram meses, doutor André, e o processo acabou entrando em pauta lá no TRF e a decisão, também já informada, reconheceu expressamente como sendo da Bom Retiro o direito de explorar o potencial. Não há mais dúvida com relação a isso. Inclusive, no voto do relator lá no TRF, houve transcrição de parte do voto do ministro Napoleão, que está vinculado a esse processo, que, certamente, se houver recurso, vai ficar sob relatoria dele e que já expressou entendimento, em mais de uma oportunidade, de que esse direito é da Bom Retiro. Então, me parece que essa questão está simplesmente neutralizada, não tem mais sentido qualquer tipo de discussão. voltando à questão do acordo. Esse acordo, me parece que também não tem mais sentido, porque agora, não se trata mais de ficar da Bom Retiro, não tem mais interesse em ficar, de repente, negociando e verificando termos desse acordo. Agora tem que se cumprir, basicamente, a decisão do Tribunal Regional Federal, que reconheceu o direito e mais, e mais, no voto do relator, ele faz uma análise e conclui que, para se definir essas questões todas, se o aproveitamento vai ser de 30, se vai ser de 40, se uma norma posterior pode ser aplicada ou não, ele faz um comentário, que eu vou pedir à Vênia, dos eminentes diretores, para ler, em respeito à necessária estabilização das bases em que, assentadas a relação jurídico-processual acertada pela decisão transitada em julgado, não podem ser opostos ao cumprimento do título, condicionantes que a autoridade competente, à luz da normativização, então vigente, não reputou a época qualificáveis como requisitos prévios à prática do ato administrativo. Então, o que o TRF disse? Tem que se voltar ao tempo quando a ANEL disse não vou conceder a outorga, não vou conceder a autorização porque precisa licitar. Posteriormente, houve uma decisão dizendo não precisa licitar, ok? Voltamos ao tempo e se verifica se lá, à época, a Bom Retiro atendia todas as condições e todas as condições estavam atendidas. E qual era o potencial? Não é 40, doutor André, é 30. Essa é a interpretação do acordo. Mas, A Bom Retiro já, em mais de uma oportunidade, destacou o comportamento pouco adequado, para não dizer pouco ético, a IC Brasil, que requisitou para a ANEL o direito de verificar se havia aproveitamento apto à exploração na área, que fica ajusante, abaixo, portanto, da área que a Bom Retiro Energia ganhou, judicialmente, o direito de explorar. Não tendo identificado potenciais em seu estudo de inventário, que era do nível de juzante da barragem reclusa até a foz do rio Taquaria, IC Brasil simplesmente utilizou o nível de montante da barragem reclusa, que já tinha aceito e projeto básico em condições de ser aprovado em favor da Bom Retiro, como bem destacou o senhor no seu voto. Verifica-se, portanto, que desde aquela época, a IC Brasil já atuava de forma excusa, tendo induzido a ANEL em erro para obter um registro de ativo para o desenvolvimento do projeto básico no mesmo potencial, e que apresentou um aproveitamento ótimo, fantasioso do rio Taquari, com o único objetivo de criar obstáculos a implantação da APCH de Bom Retiro. Então, doutor André, eu quero fazer um destaque aqui com relação a todas essas manifestações da IC Brasil. A IC Brasil está fora do processo. Isso não sou eu que estou dizendo aqui, isso foi o Tribunal Regional Federal que disse. Todas essas manifestações não têm mais sentido. Todas as manifestações da IC Brasil não têm mais sentido, em vista do reconhecimento expresso de que o direito é da Bom Retiro. Ponto. Não há mais o que discutir. Em resumo, e já concluindo as minhas colocações, o acordo, portanto, perdeu o objeto, não tem mais sentido ser feito entre a Bom Retiro e a ANEL diante do cumprimento da decisão que deve ser cumprida do TRF. E quanto aos despachos, quanto aos dois despachos, a decisão administrativa, a decisão dessa diretoria tem que se ajustar, tem que se harmonizar a decisão do TRF. Se o TRF anulou, não é possível essa diretoria decidir de uma maneira diferente. Porque aí vai se gerar um conflito, um conflito entre o entendimento judicial e o entendimento administrativo. E, por fim, diante das manifestações, doutor Tiago e doutor André, o que se espera dessa diretoria, o que se espera da ANEL? É uma postura prática, é uma postura efetiva, é uma postura que coloque um ponto final, realmente, nessa discussão toda, e que viabilize a Bom Retiro um empreendimento que ela luta há quase 30 anos. Há quase 30 anos. E esse atraso todo já gerou muito prejuízo, não só a Bom Retiro, mas também toda a comunidade regional e até o Estado do Rio Grande do Sul. É isso que espero e agradeço pela atenção. Posso chamar o doutor José Guilherme do Nascimento, representante da Energias Complementares do Brasil, Geração de Energia Elétrica. Bom dia aos diretores, ao senhor procurador, ao senhor secretário-geral, cumprimento aí o doutor André pelo poder de síntese, apesar do relatório ser longo, os processos eram complexos. Eu vou me permitir discordar do meu colega em algumas considerações aqui. Concordo completamente com a forma que foi feito o relatório e tenho alguns pontos somente a salientar. Uma das primeiras coisas é que realmente a decisão do TRF da Quarta Região foi na direção em que o representante da Bom Retiro falou. Contudo, tanto a ANEL quanto a EC Brasil opuseram embargos de declaração com pedidos de efeito suspensivo indicando algumas não conformidades legais e até constitucionais. Então, claramente, apesar da fala do representante da Bom Retiro de que o assunto está decidido, morto e encerrado, esse assunto ainda deve ser discutido e eventualmente até deve ir a uma instância superior. portanto, quer dizer, você ainda não tem ainda esse assunto totalmente transitado e julgado e existe, no meu entendimento, um temor de se decidir administrativamente. Uma questão é que você está discutindo lá judicialmente a questão ainda e eventualmente você pode ter reviravotos. Como disse o próprio representante aqui da Bom Retiro, quer dizer, existe um acordo para uma situação jurídica fáctica há dois meses atrás. Passou dois meses, esse acordo já não existe mais, a situação é diferente, assim como daqui a dois meses a situação pode ser, pode voltar a ser diferente. Aqui é uma mera linha do tempo aqui, mas eu tenho alguns pontos a destacar. O primeiro é o seguinte, o comando legal que obriga você a ter uma definição de aproveitamento ótimo para a autorga é a 9074, que é de 95. Então, a partir da sanção dessa lei, todos os aproveitamentos otorgados eram obrigados a serem otorgados mediante definição de um aproveitamento ótimo. E isso não veio com a 673, não veio com a 343, não veio com a 395, já era um comando legal e os regulamentos da ANEL a partir da 395 passaram a buscar esse regime ou essa sistematização do aproveitamento do recurso hidroelétrico nacional. O relator colocou, você teve um ofício, na época era feito por ofício, como o relator colocou, com relação à concessão do registro e, na verdade, você tinha um prazo fatal que era 5 de fevereiro de 99, que era um prazo no qual todos os processos que estavam em tramitação, isso era uma fase de transição entre DNA e ANEL, todos os processos que estavam em tramitação tinham que ter os seus registros regularizados. E um dos comandos que existia desde a 395 era observar o aproveitamento ótimo, você indicar de que inventário aquele empreendimento tinha saído. A Bom Retiro teve diversas oportunidades, até quatro oportunidades, de se manifestar com relação ao que estava sendo ocorrido. o comentário de que a Bom Retiro induziu, que a ECB induziu a ANEL ao erro, quer dizer, ele é inverídico na forma que o próprio relatório do relator no seu inciso 20 demonstra que a ANEL num determinado momento, a SCG e a PGE num determinado momento fizeram essa leitura claramente. Olha, existe uma discussão se precisa licitar ou não, o aproveitamento ótimo não está definido, existe dois interessados fazendo isso nesse trecho. Hora nenhuma existiu essa discussão do trecho de montante e juzante. As cotas estão lá devidamente definidas. Quer dizer, o aproveitamento ótimo, a definição dele pela ANEL ele é definido com aprovação do inventário, o inventário foi apresentado, você tinha dois concorrentes concorrentes pelo inventário, J. Malucelli e EC Brasil, e EC Brasil apresentou o inventário, J. Malucelli saiu, esse inventário foi analisado pela ANEL, não é um documento simples, é um documento de duas mil páginas, estudos energéticos, a ANEL aprovou esse inventário, na hora que a ANEL aprovou esse inventário, esse inventário se tornou público, apesar desse inventário ter sido publicado já sobre a ege daquela mudança em que dava um direito de preferência, nesse caso desse inventário não existia de preferência, então você aprovou o inventário, esse eixo foi aberto e qualquer interessado podia pedir registro para o empreendimento, outra oportunidade em que a Borretiro poderia vir a ANEL e simplesmente pedir o registro do empreendimento para ser executado. Esse inventário, além da aprovação no inventário, ele foi revisitado mais duas vezes, a última é com a nota técnica 651 que o próprio relator colocou, a análise energética e foi falado aqui em um estudo fictício, as anotações de responsabilidade técnica, os detalhamentos que são feitos não são a ficção, o aproveitamento do potencial naquele local é 43 ou é 44 ou é 42, mas é por volta dessa potência, está certo? É decretar uma potência menor que isso, é jogar uma parte desse aproveitamento no lixo, de lapidar o potencial hidrelétrico nacional, que é um precedente perigoso, é um precedente que essa agência nunca tomou e mais do que isso, é um cuidado que essa agência permanentemente tem tomado no sentido de tentar garantir a melhor exploração possível. A outra discussão que foi relatada no relatório do relator e que nós também mostramos, quer dizer, existe um momento em que esse registro deveria ter sido regularizado com a indicação do aproveitamento ótimo do inventário da onde ele saiu. Isso não foi feito, mas isso foi feito em outras situações. Um exemplo só, na bacia do Jauru, está certo? Nesse processo, você tinha a mesma situação, você tinha alguém pedindo um projeto, não tinha o inventário aprovado, a ANEL suspendeu, aprovou o inventário e depois do aproveitamento ótimo definido, está certo? Que são duas usinas que hoje estão em operação, que é Alto Jauru e Ombreiras, você saiu de um pedido inicial de 9.3 e 5.3 para uma potência final de 20.15. Quer dizer, claramente, isso foi importante para o país, você agregou potência em uma coisa que ia ser menor. A outra observação importante é que, como o próprio representante da Bom Retiro colocou, o que o TRF da Quarta Região falou assim, não se aplica o regulamento novo, mas se aplica o que estava lá na época, a 395 continua sendo aplicada. Então, ele não condenou o ANEL a dispensar a observância da 395. A 395 tem que continuar sendo observada e a 395 já falava na necessidade de ter claramente o aproveitamento ótimo definido. A outra questão que existe é que o TRF da Quarta Região não condenou o ANEL a otorgar a autorização a Bom Retiro. Ele concorda, a conclusão dele, como o representante falou, é a seguinte, olha, a autorização é da Bom Retiro e não deve-se aplicar a legislação posterior. Mas, hora nenhuma, ele condena a ANEL a essa questão. considerando esses pontos o que nós estamos solicitando é que negue o recurso com relação ao despacho uma vez que a gente entende que o aproveitamento ótimo é ele e ele tem que ser respeitado e ele está previsto desde a 974 ele não é um regulamento novo e aguarde o trânsito julgado os dois processos judicial processos esses que tanto volta a falar tanto a ANEL quanto a ECB opuseram recursos lá para discutir isso. Eu agradeço, muito obrigado. Procuradoria Conforme relatado este caso envolve a disputa pela outorga do aproveitamento do potencial hidráulico no rio Taquari situado na barragem eclusa de Bom Retiro e essa disputa está presente tanto no processo administrativo quanto em um processo judicial uma vez que uma das partes ajuizou uma ação em 2004 buscando ter o reconhecimento do direito de exploração do aproveitamento em questão portanto a decisão administrativa que vier a ser deliberada pela diretoria deve observar as decisões judiciais que estão vigentes então nesse sentido a Bom Retiro Energia ajuizou a ação declaratória em face da ANEL visando obter provimento juridicional para que fosse reconhecido o direito de promover o aproveitamento do potencial hidráulico do rio Taquari e após o regular trâmite do processo judicial em 2012 ocorreu trânsito em julgado da decisão que declarou o direito da empresa Bom Retiro Energia em receber a outorga para a exploração do empreendimento tanto é que em 2012 a fim de dar cumprimento a decisão judicial a SCG requisitou da empresa a documentação necessária emissão da autorização incluindo a licença ambiental e a DRDH e aqui surgiu um novo litígio entre a ANEL e a empresa Bom Retiro pois a empresa entendeu que ao exigir a apresentação dos referidos documentos para a emissão da outorga a ANEL estaria descumprindo a decisão judicial tão certo é que o processo judicial se encontra atualmente em fase de execução tendo sido proferido um acordo em 30 de agosto deste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em que é reafirmado o direito da empresa Bom Retiro em receber autorização ressalvando todavia a possibilidade de se exigir as licenças ambientais e a DRDH para o início da construção do empreendimento E contra o referido a procuradoria propôs em barro de declaração apontando uma omissão no julgado uma vez que embora na sessão de julgamento tenha sido mencionada a necessidade da empresa observar o aproveitamento ótimo tal ressalva não ficou consignada de forma expressa nos fundamentos do acordo e aqui a procuradoria informa que não há o trânsito em julgado dessa decisão que ainda poderá ser questionada nos tribunais superiores STJ STF pois não é juridicamente possível a emissão de um autorga que não contemple a licença ambiental o aproveitamento ótimo e os demais requisitos necessários e outro ponto que merece destaque é que na fase de execução do julgado a empresa Bom Retiro propôs um acordo com vistas a finalizar o processo judicial e sobre essa proposta a procuradoria emitiu o parecer 269 de 2016 opinando pela possibilidade de celebração do acordo porém embora seja possível que a ANEL celebre o acordo para porfira essa demanda judicial qualquer solução amigável pressupõe a demonstração de uma vantajosidade para a administração pública ou pelo menos não represente um prejuízo ou interesse público então um eventual acordo deve observar o aproveitamento ótimo do empreendimento bem como os demais requisitos previstos na atual resolução normativa 673 2015 sob pena de desatender não só o requisito da vantajosidade mas o próprio princípio da legalidade e com relação aos aspectos relacionados a outra empresa concorrente a ser Brasil a procuradora entende que a insurgência deve ser endereçada ao poder judiciário uma vez que ao conferir o direito a bom retiro para receber a outorga do aproveitamento consequentemente os atos administrativos que conferiam o direito a empresa ser Brasil foram anulados pelo próprio poder judiciário conforme está consignado no acordo proferido em agosto portanto a procuradoria opina pela possibilidade de emissão de outorga para a empresa bom retiro que deve contemplar todos os requisitos previstos na legislação setorial em especial a necessidade de aproveitamento ótimo do empreendimento vou passar a leitura da fundamentação mas só lembre que essa contenda começou em 98 e agora nós temos que avaliar 3 pontos quando iniciou em 98 era uma discussão se tinha que ter ou não licitação para explorar o eixo aí com a evolução dos fatos agora a gente tem uma nova contenda para quem deve ser dada a outorga tem dois agentes pleiteando aí depois uma terceira contenda a outorga deve ser dada em que potência então acho que esse que é o nosso contorno aqui tem que se dirimir três pontos o primeiro já está dirimido a licitação já está claro que não precisa ter então vamos avançar agora nos outros dois então passa a fundamentação primeiro é o recurso administrativo interposto pela bom retiro de energia em face do despacho 3.080 e 3.200 ambos de 2002 é o despacho que as prova os projetos da EC Brasil então nos termos do artigo 48 da resolução 273 2007 que disciplina o processo administrativo na ANEL ressalvada a disposição legal específica é de 10 dias o prazo para interposição de recursos contados a partir da cientificação oficial então os despachos 3.080 e 3.200 ano de 2012 foram publicados no Diário Oficial da União em 5 de outubro sexta-feira e 16 de outubro terça-feira respectivamente verifica-se que a recorrente interpôs a petição recursal somente em 14 de janeiro segunda-feira deve-se portanto concluir pela interpretividade do recurso a Procuradoria da ANEL já opinou em processos análogos no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer recurso interposto fora do prazo em homenagem ao princípio da legalidade da segurança jurídica e da isonomia sobressai o entendimento também do STJ sustentando essa questão destaca-se contudo que o parágrafo segundo artigo 63 da lei 9784 que regula o processo administrativo na administração pública federal que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa e decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas então ocorre que conforme consta do relatório que precedeu esta fundamentação em 30 de agosto de 2016 a terceira turma do tribunal federal da quarta região decidiu em apelação execução de sentença citada anular o despacho 3080 e 3200 então assim diz a decisão assim como consequência da afirmação do direito da autora ao aproveitamento do potencial hidráulico do barramento e cruza bom retiro no agravo de instrumento citado impõe-se o acolhimento do pedido para anular os despachos da anel 3080 e 3200 que conferiu o direito à realização de estudos de inventário hidrelétrico à empresa energia complementar do Brasil dessa maneira senhores diretores também não merece conhecimento o recurso administrativo à vista que nos termos do artigo 43 inciso 1 da resolução 273 de 2007 que é norma que disciplina o processo administrativo da anel o recurso não será conhecido no caso quando perda de objeto então é um recurso contra a edição de um despacho que foi anulado pela justiça então o recurso é intempestivo mas também o despacho foi anulado então não é necessário nem avaliar os termos de edição do despacho para avaliar se houve alguma legalidade porque a justiça anulou os dois despachos então outro ponto autorização da PCH bom retiro pela bom retiro energia que é o processo original de 88 consoante consta do relatório que precedeu essa fundamentação em 7 de outubro de 2015 a bom retiro energia apresentou à advocacia geral da união proposta de acordo extrajudicial para finalizar o processo judicial a procuradoria federal junto a anel afirmou que tal acordo poderia ser firmado o que disse o procurador aqui na sessão para por fim a demanda judicial decorrente da execução da sentença mas ao se firmar esse acordo esse acordo tem que observar alguns condicionantes ele tem que demonstrar vantajosidade para a união e ausência de prejuízo ao interesse público mediante essas duas condicionantes o acordo pode ser firmado e ao analisar a atualização do projeto básico constante da proposta de acordo extrajudicial a SCG asseverou que o pressuposto fundamental para avaliar o atendimento ao interesse público relaciona-se ao atendimento ao aproveitamento ótimo uma vez ser esta obrigação estabelecida em lei uma vez ser esta obrigação estabelecida em lei não sendo permitido ao anel otorgar qualquer empreendimento que não seja a ele adequado isso até para evitar o uso indevido do recurso hídrico a gente tem que otimizar a exploração do recurso hídrico então essa otimização se alcança com o potencial ótimo dessa forma o primeiro aspecto avaliado é a atualização do projeto básico desenvolvido pela Bom Retiro Energia tendo como referência o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico para o trecho do rio Taquariantas o qual foi aprovado pela NEO por meio do despacho 3080 que foi definido em 43 megawatts para o empreendimento porém com nome distinto como o H.E. cruzeiro do sul lembre-se que esse despacho foi revogado pelo poder judicial então a SCG avaliou os parâmetros energéticos as metodologias para definir a potência instalada e os resultados apresentados na atualização do projeto básico considerando o uso adequado do potencial hidráulico a superintendência observou que essa condição era conhecida pela Bom Retiro Energia desde 2012 por meio do ofício 1037 a qual foi informada no prosseguimento das atividades visando emitir outorga de autorização para a PCH Bom Retiro e solicitando posicionamento sobre a atualização do projeto básico considerando o aproveitamento ótimo e o encaminhamento das informações requeridas pela resolução normativa 395 de 98 vigente a época para tal propósito respondido pela interessada em 20 de dezembro de 2012 as simulações de motorização do projeto básico atualizado constante da proposta de acordo extrajudicial indica que o ponto de motorização com melhor viabilidade econômica ocorreu com potência instalada de 30 MW e energia assegurada de 18,36 MW médio e garantia física estimada de 19,57 o que resulta no fator de capacidade de 65,3% a SCG por sua vez simulou a motorização para o eixo Bom Retiro adotando o fator de capacidade de 55% a já vista ser critério adequado regulatoriamente e existirem diversas usinas implantadas e em operação no rio Taquari e em diversas subvacias próximas ao rio Taquari com essas características o que indica viabilidade econômica para usinas da região que adotaram esse critério e o resultado obtido pelas simulações da SCG entretanto diferem significativamente dos apresentados no projeto básico atualizado apresentado pela Bom Retiro Energia o resultado obtido nas simulações da SCG para os cenários de despacho centralizado ou não foram significativamente maiores para a potência instalada e para a energia em relação aos verificados no projeto básico atualizado apresentado pela Bom Retiro Energia usina despachada centralizadamente fator de capacidade com base na energia firme de 55% com potência instalada correspondente a 35 MB e usina com despacho não centralizado fator de capacidade com base na energia média de 55% com fator de potência de 40,5 MB aqui cabe fazer uma ressalva que as usinas despachadas centralizadamente são aquelas com maior de 50 MW usinas abaixo de 50 MW salvo exceção acho que existe um caso ou dois aí podem ser despachadas centralizadamente então aqui no caso se aplica a análise da usina não despachada centralizadamente tal resultado foi comparado pela SCG ao de outros empreendimentos hidrelétricos em operação no Rio Taquari em Subacias próximo que concluiu que as usinas apresentam fatores de capacidade iguais ou até menores que 35% em especial as três em operação no Rio Taquari a montante do eixo por retiro que é a usina 14 de julho a usina Castro Alves e a usina de Monte Claro nota-se também que esse fator de capacidade se repete tanto nos empreendimentos implantados há muito tempo e que passaram por modernizações quanto nos empreendimentos mais recentes a superintendência examinou além da produção estimada em projeto a produção real dessas três usinas e concluiu que os desempenhos reais estavam aderentes ao projetado e diante disso concluiu que tanto o critério adotado à época do projeto quanto a real produção energética desses empreendimentos indicam que a adoção do fator de capacidade 55% é adequada para o aproveitamento da região e verifica-se que os desempenhos reais desses empreendimentos estão aderentes ao projetado conclui-se que tanto o critério adotado à época de projeto quanto a real produção energética desses empreendimentos indicam que a adoção do fator de capacidade de 55% é adequada para os aproveitamentos da região a SCG ressaltou que a usina a ser construída no eixo Bom Retiro aproveitará as estruturas existentes da barragem cruza de Bom Retiro do Sul de forma que poderá economizar tempo de implantação e grande parte do custo das obras civis relacionadas ao barramento ao vertedor e a formação do reservatório logo o eixo Bom Retiro apresenta vantagem de custo frente às demais usinas implantadas na região e a nota técnica assim assinala a nota técnica de 2016 da SCG de número 651 que na atualização do projeto básico apresentada pela Bom Retiro Energia não foram apresentados elementos que comprovem de maneira robusta que a PCH Bom Retiro seria uma exceção aos casos citados e se pudesse adotar fator de capacidade mais elevado o que não há indicação de que isso ocorra pelo contrário além das diferenças nos parâmetros energéticos adotados pesam em especial medida os critérios econômicos adotados que levaram a faixa de corte de motorização do aproveitamento para potência instalada de 30 megawatts a SCG ainda observou que não há valores regulatórios definidos para os parâmetros econômicos em especial os preços unitários de diversos itens podem apresentar grandes variações conforme cada caso em desenvolvimento dependendo de mercado localização disponibilidade etc sem que se possa comparar com uma referência regulatória dessa forma vários parâmetros poderiam ser levados de forma pouco objetiva e levar a resultados diversos do aproveitamento ótimo nos autos do processo em análise há exemplo da possibilidade dessa variação de resultados em função da escolha de diversos parâmetros econômicos e nos relatórios sobre a viabilidade econômica da implantação de usina hidrelétrica na barragem inclusa de Bom Retiro do Sul apresentado em 1991 por energia elétrica promoção e participação e em 1997 pelo Eletrobras ambos atestam a viabilidade econômica para potência instalada maiores que 30 megawatts a superintendência frisou que a nota técnica 651 não focara a avaliação dos parâmetros econômicos utilizados pela Bom Retiro mas sim o adequado emprego de parâmetros e critérios energéticos em aderência com usinas hidrelétricas que existem na região preservando o uso adequado do potencial e a conclusão da SCG foi que todo o conjunto de parâmetros e critérios adotados levou ao resultado apresentado na atualização do projeto básico desenvolvido pela Bom Retiro ou Energia menor do que o esperado para o potencial hidroenergético do eixo Bom Retiro definido nos estudos de inventário Rio Taquari então de fato verificando as características dos resultados para o eixo Bom Retiro com 30 megas de potência instalada conforme a simulação da SCG observa alto fator de capacidade diferente do predominante nas usinas já viabilizadas em operação na região vazão de goleimento com elevada permanência indicando que os vestimentos serão frequentes e grande parte da vazão afluente não será aproveitada para geração de energia e alta relação entre o incremental de energia firme pelo incremental de potência instalada indicando que ainda é possível aumentar a potência instalada com os ganhos significativos de energia firme isso é o resultado daquela última análise que a gente se propôs a fazer em função dos argumentos trazidos pela empresa então conclui a SCG dizendo que verifica-se que realmente os diferentes comportamentos indicaram valores para potência instalada ainda maiores quando utilizada a série de vazões médias mensais da revisão do estudo de inventário Rio Taquari em todo caso como convém aceitar ambas as séries de vazões também seria aceitável projetos que baseados nessas estimativas apresentassem tais motorizações mais elevadas baseadas em tais fundamentações a SCG atestou que a motorização de 30 MW proposta pelo projeto básico atualizado apresentado pela Bom Retiro não faz uso adequado do potencial hidráulico que não há vantagem no projeto básico apresentado pela Bom Retiro com 30 MW de potência e pela presença de prejuízo ao interesse público conclui a SCG assim seus diretores conforme as assertivas da SCG e o histórico da classificação da modalidade de operação pelo ANS para aproveitamentos com potência instalada entre 30 e 50 MW conclui-se com aproveitamento ótimo para o eixo Bom Retiro é com potência instalada de 40,5 MW destaca-se que após a publicação da lei 11.943 de 2009 a qual alterou a lei 9.427-96 nenhuma usina hidrelétrica nessa faixa de potência foi classificada pelo ANS como de despacho centralizado até hoje assim o acordo extrajudicial proposto pela Bom Retiro deve ser indeferido porque ele foi proposto com 30 MW por esse colegiado com fundamento na conclusão da nota técnica 651 de que não está presente a vantajosidade referente ao acordo proposto pela Bom Retiro e Energia tampouco é possível afastar ausência de prejuízo entre esse público referente atualização do projeto básico apresentado ocorre que segundo consta do relatório que precedeu essa fundamentação foi reconhecido no agravo de instrumento citado no qual se discute sobre o cumprimento a decisão judicial referente a ação citada o direito da Bom Retiro e Energia de expedir autorização para o aproveitamento do potencial hidráulico do rio Taquari na região do barramento da inclusa Bom Retiro do Sul então aqui a gente responde as três perguntas a licitação não precisa a outorga é conferida ao direito a Bom Retiro a gente a relatoria também não tem dúvida de quem deve obter a outorga agora a dúvida aí fica na questão da potência que é o terceiro ingrediente que se apresenta nessa discussão começou com a licitação depois a outorga agora a potência então assim como dizia não há dúvidas quanto ao fato de que a autorização para aproveitar o potencial hidráulico do rio Taquari na região da barragemina da Bom Retiro do Sul deve ser expedido em favor da Bom Retiro Energia isso aqui a gente deprende do processo judicial na decisão sobre o embargo de declaração citada porém foi reconhecido que as licenças ambientais e as declarações de disponibilidade atualizadas poderiam e deveriam ser exigidas e que a autorização fosse emitida condicionado o início do empreendimento às licenças pertinentes ademais o desembargador relator Ricardo Teixeira do Vale Pereira ao proferir seu voto oral na sessão de julgamento afirmou que mesmo as questões ligadas ao aproveitamento ótimo do potencial hidráulico me parece que isso não pode ser oposto agora agravante pelo menos como condição para expedição da autorização pode-se até exigir que seja feita uma adequação do projeto mas não obstar aquilo que foi reconhecido pelo poder judiciário então o que eu digo não tem dúvida a gente entende que a autorização deve deve ser conferida a bom retiro agora a questão é em que condições assim o judiciário assegurou a possibilidade de que o entendimento aproveitamento ótimo do potencial as licenças ambientais e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica atualizada e as exigências regulamentares fossem exigidas da bom retiro como condição para construir o empreendimento esse é o entendimento eu vi que o representante dá uma divergência aqui com o representante do que fez a sustentação heral da bom retiro que a nossa procuradoria entende e nos aconselhou que fosse conferida outorga a bom retiro mas observando as condicionantes hoje que se exige qualquer agente ou seja a questão do potencial ótimo a questão da licença ambiental e as normas que nós seguimos então conforme explicado nesse voto a nota técnica 651 atestou que o projeto básico apresentado pela bom retiro não atender ao projeto ótimo apresentado pela SCG para o Rio Taquari verifica-se contudo que a bom retiro energia se manifestou a respeito das conclusões da nota técnica reafirmando a potência de 30 e diante disso conforme a decisão judicial da ação do processo citado será expedido em favor da bom retiro a autorização para aproveitamento ótimo do potencial hidráulico do Rio Taquari na região da barragem que usa o bom retiro do sul a documentação necessária e o projeto básico respeitando o aproveitamento ótimo deve ser apresentado em 60 dias contada a essa decisão então senhores diretores diante do exposto considerando o que consta do processo 48500-005300-2012-12 e 27.101-00463-1989-40 voto por não conhecer por intempestivo e superveniente perda de objeto o recurso administrativo contra o despacho 3080 e o 3020 por indeferir a proposta de acordo extrajudicial apresentado pela bom retiro com vistas com vistas a atualizar autorizar a exploração da PCH bom retiro por não se verificar vantajosidade e ausência de prejuízo ou seja em diferir nas condições que ela foi posta com 30 megas voto também por autorizar a bom retiro a estabelecer isso como produtor independente de energia elétrica aqui é conferida a outorga mediante a implantação e a exploração de usina hidrelétrica bom retiro com 40,5 megawatts a gente está autorizando com potencial ótimo de potência instalada localizada na região da barragem e cruz de bom retiro no rio Taquari na foz do rio Jacuí no estado do rio grande do sul e aqui é determinar bom retiro protocolar em até 60 dias contado da publicação dessa decisão os seguintes documentos originais ou cópias devidamente autenticadas em observância a resolução a 395 e a 412 os quatro primeiros itens são referentes a 412 os dois itens subsequentes o quinto e o sexto é referente a 395 e os demais são comuns as duas resoluções então o que diz a 412 garantia de fiel cumprimento organograma do grupo econômico informação de acesso e cronograma físico completo o que diz a 395 comprovação de qualificação técnica demonstrativo de capacidade financeira e o que é comum a todos licença ambiental DRH ato constitutivo estatuto ou contrato social em vigor inscrição no CNPJ certificado de regularidade com a contribuição previdenciária de terceiros e ao FGTS certidão de regularidade fiscal e certidão civil de falência e processo de recuperação e determinado bom retiro de energia protocolar é o que é o prazo que está na resolução não é isso protocolar em até 14 meses contado da publicação dessa decisão o projeto básico compatível com a potência instalada definida na autorização então a gente definiu que a potência é o ótimo que é 40 e de acordo com o nosso regulamento o empreendedor tem 14 meses para apresentar o projeto na agência e já apresentar a documentação para a gente providenciar a edição da outorga é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator então eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por não conhecer por intempestivo e superveniente perda de objetos do recurso administrativo interposto pela bom retiro de energia e TDA em fácil despacho número 3080 que aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Taquari apresentados pelas energias complementares do Brasil geração de energia elétrica e do despacho 3200 que efetivou como ativo o registro para elaborar o projeto básico da Asina Hidrelétrica Cruzeiro do Sul localizado no município de Cruzeiro do Sul estado do Rio Grande do Sul em razão de decisão proferida na apelação cível número 505.947 2013 4404 7114 do Rio Grande do Sul e em definir a proposta de acordo a ser judicial apresentada pelo bom retiro de energia convido-se a autorizar a exploração da PCH bom retiro por não se verificar a vantajosidade e a ausência de prejuízo ao interesse público e por autorizar bom retiro de energia e TDA estabelecer-se como protetor independente de energia mediante a implantação e exploração da usina hidrelétrica bom retiro com 40.540 kWh de potência instalada localizada na região da barragem que usa bom retiro do sul no Rio Taquari na Foz do Rio Jacui no estado do Rio Grande do Sul e determinar que a bom retiro protocolo em até 60 dias contados a publicação dessa decisão os seguintes documentos originais ou cópias devidamente autenticadas e observantes as resoluções normativas 395 e 412 e aí tem a lista de documentos lida no dispositivo do relator e determinar bom retiro protocolo em até 14 meses contada a publicação dessa decisão projeto básico compatível com a potência instalada definida nessa autorização solicito que o secretário chame o próximo item da pauta entende